oi pessoal tudo bem com vocês eu tô aqui tomando meu café da manhã que que é isso era é é panqueca com Nutella e aí pessoal panqueca dos Estados Unidos no Brasil é duro lá mas aqui é duro e hoje a gente vai para onde Sara? Hollywood então vamos lá deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal e vamos lá pessoal olha que lindo estamos uma cidade pessoal agora eu vou assistir o show da bela e a fera e aí Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vocês lembram de história incrível, pessoal, no canal? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E ela faz o quê? Tchau, 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 tchau. Agora, eu gostei. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí Ai, pessoal, acabou os 4 packs da Disney E eu amei todos What about Kinder Best Kinder Epcot E Hollywood Eu vou ficar com muita saudade Mas espero que eu consiga ver Mais vezes Então é isso, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Se gostaram Dê um like Dê um like Dê um like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau